Vou só dar algumas considerações aqui. Olá, pessoal. Então, retornando ao nosso intervalo, o meu intuito agora é que a gente trabalhe justamente fazendo uma pesquisa a respeito. A gente trabalhou na aula passada com análise fundamentalista, hoje nós trabalhamos com análise técnica ou análise gráfica e como a gente vai encerrar esse nosso assunto relacionado a mercado de capitais, eu quero justamente que vocês tenham um tempo, muitos trabalham durante a semana toda e já retornaram para a atividade normal e às vezes fica mais difícil de ter um momento para pesquisar. Então, assim, quero mostrar uma coisa para vocês, que eu imagino que... Se, por exemplo, se vocês vierem aqui, vou fazer um teste, acho que ele dá erro, porque eu já entendi. Se você digitar assim, WEG, acho que ele até... Ah, a gente até mostrou aqui, WEG 3. Beleza, vou só digitar WEG e vamos ver o que ele vai aparecer aqui. Quero ver se ele abre ali já a cotação como uma das primeiras opções ou não. Ó, abriu. Então, assim, entrei no site da B3, né, e da Bovespa, e quando eu digito a palavra WEG lá, ele já mostra, ó, o código dela, né, como é que ela se chama, né, WEGE 3, né, sempre quando for 3 é ação ordinária nominativa, 4 é preferencial, né, e aqui, ó, eu tenho, né, a opção de escolha, né, 1 day, 1 month, 3 months, 1 year, né, tá em inglês, né, 5 anos. Então, eu posso pesquisar assim, ó, por exemplo, aqui tá 1 ano, ó, aí eu posso diminuir, ó, posso botar 3 meses. Ele vai mostrar a oscilação das ações, tá? Aí também, ó, aqui no site da B3, né, WEG vocês sabem, né, lá de Jaraguá, transformadores, né, gerador, inversor de frequência, também, eles têm vários equipamentos, né, acho que a WEG também trabalha com energia eólica, né, tem bastante coisa bem interessante. Beleza. Então, aqui, ó, vou digitar Saiba Mais. Eu quero que ele abra os dados da empresa. Ó, então, assim, ó, ele abre, né, principal, vai, resultado histórico de cotações, ó, os dados da companhia, ó, CNPJ, o que que é, né, ó, o que que é o negócio da empresa, o site da empresa, a cotação, aí é que as informações, ó, que eles passam, informações sobre compliance, vocês viram que dá para selecionar ali os relatórios, mas estou descendo aqui, ó, ele me traz, ó, o ativo imobilizado, ativo total, patrimônio líquido, né, ó, o DRE, né, demonstração, a demonstração do resultado do exercício, né, o consolidado aqui, legal, fluxo de caixa, posição acionária, ó, quem, quem, quem são os acionistas, né, da, da WEG, eu estou olhando para cá, porque eu também vou olhar para cá, né, mas, então, assim, quem são os, os, os acionistas da WEG, a gente consegue ver, alguns não aparece tanto, ó, maior é a WPA participações, com 50,09 do capital, né, várias pessoas físicas, né, alguns, procura meu nome, vamos ver se tem o Pedro aqui, não achou, Pedro, mas, mas está ali, com certeza deve estar lá, tá, a B3 não ia te deixar na mão, beleza, brincadeira essa parte, né, devia ter achado, né, o Pedro aqui, né, enfim, né, aqui a gente tem daí, não, é brincadeira, professor, não tem o WEG na carteira, ah, pensei que era sério, né, beleza, ó, aí aqui a gente achou o da WEG, né, e assim a gente poderia perguntar sobre outra empresa também, quer ver, vamos tentar um teste aqui, né, se você achar o código é melhor, também dá para pesquisar de outras formas aqui, né, o que vocês queriam pesquisar de outra empresa que vocês acham interessante? Magalu, pode ser? Nem sei se, meu Deus, só que vergonha, eu ia dizer que eu nem sabia desse Magazine Luiza era com Zê, beleza, ó, triste, né, aí a gente tem Magazine Luiza, aí ele vai dar o código da ação, a gente consegue achar também, aí, vamos ver, deixa eu tirar aqui, se tivesse botado Magalu, tinha já achado, né, aí tem as informações, aí tem os índices e coisa e tal, migração de alguns momentos, senhores, quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá, que é isso aqui, ó, lembra o que eu falei da WEG? Então, assim, ó, o Google é o negócio, né, se você digitasse, por exemplo, WEG aqui, né, ó, WEG cotação, ele já tentou mostrar, porque eu já puxei ali, né, mas olha o que ele aparece, WEG cotação, né, e daí, dá para abrir aqui, ó, B-R-A-D-V-F-L, mas vou fazer o pedido, porque, isso, eu ia justamente dizer, né, porque o pessoal falou, professor, e a Magazine? Vou fazer assim, ó, porque as pessoas podem não saber ali o código, né, se eu digitasse lá assim, ó, Magazine Luiza, código ação, ó, ele já abre aqui, né, as informações do Google, e ele abre esse site aqui, ó, esse site aqui é bem interessante, pelo seguinte, ó, eu não fiz o teste, né, se vocês, vocês já passaram, já praticamente terminaram, né, a graduação, estão no último semestre, mas assim, ó, sabe quando vocês tiveram aula com o professor Siegel, e tinha que fazer os indicadores, né, o pessoal de contabilidade tem outras disciplinas, tem inclusive aula das demonstrações contábeis e tudo mais, tá? Deixa eu mostrar um pouco esse site aqui para vocês, isso aqui, o que eu estou mostrando para vocês é gratuito, né, é claro que também tem, você tem vários sites, você tem aplicativos que vão trazer, né, mas aqui eu queria mostrar assim, ó, Magazine Luiza, cotação de mercado, não, o valor da cotação, perdão, 49 e 42, um aumento, né, de 4,31%, e aumentou 2,04, aí eu tenho, né, tipo de ação ordinária, aí viram que o Felipe tinha mandado o código da ação, aqui está o código da ação, legal, né, daí eu tenho, o que mais? Preço de fechamento, preço não sei o que, variação do dia, melhor preço de compra, melhor venda, né, spread, beleza, o que mais que eu tenho? Os informativos, Magazine Luiza, reabre gradualmente suas lojas, setor varejo, bebê investimento, setor foi fortemente, né, as notícias ali, né, em relação a ela, e deixa eu ver o que mais vai mostrar aqui, o histórico, ó, fórum, juros sobre capital próprio, dividendo, aqui, ó, é o código da ação da B3, que é a antiga BNBF Bovespa, das ações ordinárias, explicando um pouquinho, beleza, né, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui, além ali do gráfico que passei bem rápido, vocês conseguem vir aqui, ó, em fundamentos, tá vendo, ó, entrei, eu digitei no Google, a primeira opção que ele dá é o do ADVFN, né, e daí você pode vir aqui em fundamentos, tem uma parte que é paga, né, mas aqui em fundamentos, olhem só, lembra que a gente falou sobre a análise fundamentalista? Beleza, então aqui ele traz, ó, a quantidade de ações, a última cotação dela, o valor de mercado, né, que é a quantidade de ações vezes o preço da ação, né, aí depois, preço pelo EBIT, aqui, ó, preço sobre lucro, lembra que a gente fez, na aula passada a gente, na aula passada a gente não calculou os preços sobre lucro, mas o material da análise fundamentalista, ele falava, calcula o preço dividido pelo lucro, calcula o preço pelo ativo, né, aqui, ó, valor patrimonial da ação, ou seja, ele pega, né, o valor ali do, do, perdão, ele pega ali o valor patrimonial ali, né, o patrimônio líquido da ação, patrimônio líquido da empresa, e divide pelo número de ações, então assim, ó, o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, dá um valor de R$ 39,69, né, isso ali conforme os dados do quarto trimestre 2019, ó, qual que é o preço que ela está sendo negociada, é legal, porque dá para ter um parâmetro, né, na minha concepção de análise, né, daí o Pedro pode dizer um pouco mais, mas assim, ó, eu consigo ver por quanto que ela está sendo negociada, e qual que é o valor patrimonial, beleza? Também eu consigo ver aqui, ó, várias outras informações que vocês calcularam, na aula passada vocês calcularam, margem bruta, tá aqui, ó, margem bruta, né, aí ele traz lucro por ação, margem líquida, várias informações, ó, e daí o que é interessante, é que às vezes o cara fala assim, ó, quem que é a concorrente da Magazine Luiza? É a Casas Bahia, né? A Casas Bahia, eu não sei se é de qual grupo que é, Via Varejo, eu não sei qual que é o do Klein, que o Klein vendeu ali, Pedro, sabe, Pedro? É da Via Varejo. Via Varejo? Então tá, que é justamente a maior alta da ação da B3 hoje. Então assim, ó, se você digitar assim, ó, Via Varejo, Cotação, aí a gente consegue abrir aqui, ó, só porque eu queria que ele abrisse aqui, só porque eu falei assim, ó, é o primeiro que abre é o ADV lá. Ah, tá aqui, ó, desculpa, então não foi o primeiro, foi o terceiro dessa vez, só porque eu disse que abriu direto. Mas assim, ó, dá pra vir aqui e pesquisar, tá? Você não precisa fazer isso que eu fiz, abrir uma nova aba, você consegue vir e pesquisar. Aí aqui a gente consegue ver, ó, o preço da ação, o quanto que teve aqui de aumento, né? Será que eles fizeram um desdobramento, Pedro, pra estar tão baixo? Não, não. Não? Então tá, porque eu não tô acompanhando, tá? Aí ela aqui, ó. Aqui era uma small cap mesmo, professor. Ah, tá. Então tá. Não, porque às vezes, vou comentar uma coisa com vocês que eu acho que eu não comentei em outra aula. O Banco do Brasil, ele fazia o tal do desdobramento. Então, digamos assim, ó, a ação, que nem a gente viu lá da Magazine Luiza, né? Nós vimos que ela tava em torno de 49. Aí a do Banco do Brasil subia, 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 subia. Quando chegava um determinado valor, eles faziam desdobramento. Então, digamos assim, ó, tava 120. Só que 120 é mais difícil da pessoa comprar. Então, digamos que eu dividisse por 10. Não que era nessa proporção, mas só pra gente pegar um parâmetro. Aí de 120, ela tava em 12. Aí o cara olha e fala assim, meu Deus, Banco do Brasil a 12. É claro, ele desdobrou. Então, assim, a posição acionária fica a mesma. Todo mundo tem a mesma proporção, né? Só que se a pessoa comprar, digamos, 12, é como se ele comprasse um décimo de antes. Então, ela tá a 12. O cara não pega mais nada como parâmetro. Ele só pega, tava 120, agora tá 12. Aí ele pensa, tá barato. O pessoal dá-lhe comprar. Beleza, mas não é o caso daqui, então. Ó, aí da via varejo, eu consigo fazer a mesma coisa que é consultar fundamentos, ó. Só pra gente pegar duas do mesmo setor, assim, pra ter um parâmetro. Ó, então ele traz aqui, ó. Valor patrimonial por ação. Uh, baixinho. Né? E daí vocês conseguem ver, por exemplo, assim, ó. Se ela foi apresentando lucro, né? Qual que é a situação dela, ó. Qual que é o passivo circulante, né? Qual que é o ativo circulante. Então, assim, ó. Via varejo, ela tem, né? 12 milhões. Se é milhões, ou seja, 12 bilhões, né? Em mil ali. Não, então é. Então é 12 bilhões. Só que ela tem uma dívida de curto prazo de 15 bilhões. Então, ela tem 15 bilhões de dívida aqui, né? De curto prazo. E ela tem pra pagar 12 bilhões. Por isso também, né? Que a situação dela, digamos, né? O valor patrimonial pelo preço da ação. Ó, retorno sobre o patrimônio líquido foi negativo. Então, pode ser que ela tá numa situação não tão interessante, né? Aí é uma questão de analisar, né? Qual foi a estratégia? O que que eles fizeram? E tudo mais. A empresa pode retomar, pode ter feito um autoendividamento, alguma coisa nesse sentido. Ver se é uma situação que o... Ó, resultado aqui, ó. Resultado bruto. Prejuízo. Então, ela tem tido prejuízo. Por isso que daí, então... Pensei que ela tava numa coisa... A via varejo que é da Casa do Bahia mesmo, né, Pedro? É isso? Mas você... Isso, via varejo. É. Via varejo é Casa do Bahia e ponto frio. Beleza. E daí você consegue consultar e ver as situações, tá? Então, assim, pessoal. Qual que é a minha ideia, né? Ó, a gente clicou em Fundamentos, né? Se clicar em Análise Técnica, o que que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu clicar aqui. Ele vai pedir pra você também login e senha, né? Aí eu não tenho login e senha, mas não vai a lugar nenhum. Mas você vê o seguinte, ó. Que bastante coisa você consegue consultar. É claro, consegue consultar pela B3 também. O que é interessante é que aqui ele já traz alguns resultados. Na aula passada, eu mostrei pra vocês que você consegue consultar RI, né? Que é a relação, o relacionamento com investidores de cada uma das empresas. Porto Belo, a Lojas Renner, né? Lojas Renner também é interessante, a Lojas Renner, a Riachuelo, né? Você tem várias. Riachuelo faz parte de um grupo. Que daí você consegue consultar e fazer uma análise ali entre elas, né? É claro. O que que acontece? Pode falar. Não, professor, eu ia perguntar ali. Eu queria ver a análise técnica. Tem aquele site em Trading View. Que também dá pra consultar a análise técnica. Ah, legal. Então, como é que eu digito aqui? É T-R-A-D-I-N-G. Só um pouquinho. T-R-A-Z. É T de T, de Tatu. Trading View. Mandei ali no chat. Ah, beleza. Deixa eu ver. Trading View. Na verdade, também quando a gente chega na B3, dá pra tentar consultar a gráfica. Ele também te remete pra um outro... Quase que eu tiro do Google Meet. Quase que eu jogo o que eu não dava errado aqui. Ó. Quando você vai na B3, ele também dá... Dependendo como você faz ali dos gráficos, ele também te manda pra outro local. Ó. Aqui, então, ó. E eu consigo gratuito aqui alguns acessos? Sim, sim. Gratuito. Ó. Então, assim, ó. O Pedro deu como sugestão também consultar no Trading View. Qual que é a minha ideia, tá? A minha ideia é a gente fazer o seguinte, ó. Vocês pensem no seguinte. Qual que é o meu objetivo nesse momento? Deixa eu puxar pra mim aqui. A minha ideia é o seguinte, ó. Como a gente tá terminando o assunto tipo de mercado de capitais, depois pra nossa M2 a gente vai trabalhar a questão de holding, né? Administradora de condomínios também. Então, qual que é? A gente, nesse último encontro que a gente tem, antes de fazer a revisão, porque na revisão a gente vai fazer questões e tudo mais, é dar uma oportunidade, dar um tempo pra que vocês possam pesquisar sobre nome de empresas, de sociedades anônimas, né? Que vocês achem interessante, deem uma consultada, verifiquem, assim, ó, qual que é o valor que é da cotação, que tá sendo trabalhado, né? Analisem ali com dados, base nos dados patrimoniais, qual que seria mais ou menos o valor, né? Ah, professor, não me interessa. O que me interessa é, assim, ó, análise gráfica. Eu vejo que a empresa tem um potencial de crescimento, né? A ideia seria o quê? Que vocês aproveitassem um pouco do tempo pra consultar e escolhessem o que vocês acham, o que acha Pedro também, Felipe, né? Bruna, Thalita, Evelyn, Nayara, de fazer o seguinte, selecionar, tipo, três ações que vocês, tipo assim, ah, acho que eu investiria nessas três ações aqui. E daí, a gente conversa pelo chat e conversa pelo chat escrito aqui, ou conversando online depois, tipo, quais seriam as empresas e por que que vocês escolheriam essas três, tá? De uma forma sucinta. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que a gente se reúna, tipo, umas nove e meio e que a gente faça de uma forma sucinta, assim, ó, ah, professor, eu investiria nessa, 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 por quê? Porque o setor achei interessante e tudo mais, só pra gente ver o que, né, só pra trocar uma ideia, uma experiência. E o meu objetivo, o que que é? É que vocês aproveitem pra, tipo assim, né, tem alguns, tem alguns, algumas pessoas que disseram que quando eles começaram a investir, o cara começou a investir fazendo assim, ó, ah, eu comprei tais ações, porque, tipo assim, digamos que fosse. Ah, eu comprei da Renner, porque eu gosto de comprar na Renner, eu comprei ações da Via Vareja, porque eu acho legal a Casa Bahia, né? A minha ideia é o seguinte, que vocês vejam realmente qual que vocês têm afinidade. É, eu também, né? Mas daí vocês peguem aqui e daí vocês selecionem e pra ver, tipo assim, qual que é o resultado que a empresa tem. Pra você ver, assim, tipo assim, pô, eu acho que tal empresa, ela tem a ver, assim, sei lá, hoje em dia se fala muito a respeito do propósito, né? Aí você vai dizer assim, ah, eu acho que tal empresa tem um propósito, um negócio bem bacana, você investiria nela? Aí você verifica se você investiria. Qual foi? Ah, deixa eu contar uma, né? Vocês também ficam vendo no YouTube, acho eu, né? Ou só eu vejo, sei lá, final de semana, e daí tudo que eu vejo, não sei, acaba entrando ou a questão, né? Ou são as aulas que eu tô pegando agora de tributário, tô acompanhando com um cara que é auditor da Receita, bem legal, legislação tributária. Ou eu penso assim, ah, eu vou ver um assunto completamente diferente. Aí eu vejo um cara, o cara falando num vídeo no YouTube, ó, tipo descontração, ele falou assim, pô, o cara tem academia, né? Ele falou, pô, a Smart Fit parece que recentemente agora, só no tempo que ele, o vídeo foi postado recente, né? Mas ele falou assim, a Smart Fit teve uma redução ali no valor das ações em mais de 30%, ou em torno de 30%, por causa desse assunto do coronavírus. Claro, as academias todas fechadas, né? Então, isso impactou lá, a coisa. Aí, então, também é uma ideia pra consultar, né? Do que tiver interesse. Então, assim, senhores, nós teremos, né, um bom tempo até as nove e meia, nove e meia a gente retorna, e daí vocês dizem assim, ah, professor, eu escolheria três ações, tá? São as três. Qual que é o código da ação? Coloca só o códigozinho do lado, ou a gente só conversa aqui, se quiser conversar, mas se não quiser conversar, coloca no chat. E daí, menciona assim, eu acho que vale a pena por isso ou por aquilo. Vocês não vão precisar me entregar, a ideia é que a gente socialize no encontro de hoje. Ou pelo chat, alguns escrevendo no chat, a gente, ou eu vou lendo e vou conversando com vocês, né? Ou a gente conversando aqui no, ao vivo do online, tá? Aí a gente fecha o conteúdo, e eu acho que vai ser algo bem bacana pra gente socializar, tá bom? Pessoal, bom trabalho aí, a gente retorna, então, 21h30. Um abraço, até lá. E aí E aí E aí Obrigado.